Me deixaram na cara do negócio aqui para apagar e abrir o portão do boss Essa magia é meio bosta, vou ser bem sério com vocês Não funciona Eu quero não acerto nem fudendo Matar aquele consagrado ali Vem quando o bicho está na minha cara acerta a direita a magia É nem grande, aquele bicho lá é alvo grande Até que nele pega bem assim Mas tira muito menos que a outra Apague Olá Volmir, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo Agora você vai ter que lidar... Ah velho, eu estou preso já Vamos ver essa belezinha, dano do boss em Ta porra velho Lide com isso Volmir Você não é tão boa assim Solado? Soladinho o gameplay? Me diga Volmir, como você quer morrer? Toma uma nuca então Você não é tão bom assim Volmir Pô, não deu nem para o cheiro velho Tanto sofrimento da outra vez Tá que vai estar o Gramunhão ali Vamos lá, Gramunhão! Como que a gente mata esse Gramunhão? Você me pergunta Como um jogador veterano de Dark Souls Você dá um tapa nesse baú aqui É um mímico Aí você deixa ele se matar velho Ih, te cavou no meio Aí é foda, né? Te cavou no meio da voadora, cara Vocês entendam aí, mano? É vocês que lutem aí O vencedor briga comigo É muito difícil de bater Adeus Puta merda velho que você foi velho Pra dar lá pro bicho Agora morreu não é possível Aeee Black Blade Caraca o negócio é outro Fireball Morreu Apague imediatamente Opa, 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 ameaça detectada Nossa, o negócio faz curva Você viu a curva que o negócio fez ali agora Meu amigo O negócio faz uma curva absurda Por isso que não erra Olha o nuke Pou Pou Ai caralho É tipo Meu canal no youtube e minhas lives Eu ganho quase nada Mas é melhor que nada Que eu ganharia se eu não estivesse fazendo É até tranquilo, é legítima defesa Vai Vai Squirtle, use Ataque de casco Calma ai Calma ai, calma ai, calma ai Calma ai Calma ai, calma ai Está muito empolgado Pode ser assim Cuidado ai lagarto, ele vai se mudar de forma A qualquer momento Ou ia né Ou ia né Nessa nuke não tem como Perco sempre Que bagulho ridículo Adeus Eu quebrei o Dark Souls É isso Eu quebrei o Dark Souls Dark Souls está quebrada Acho que o único bot A pior que daqui dá para você ver Mais ou menos O labirinto como é que é por cima Entra ali Direita Esquerda Printa ai gente Printa e me guia Printa o labirinto Ou É isso Ou É isso É isso É isso É isso Tai É isso Eu vou O lugarzinho é meio apertado pra brigar aqui, né, ceboludo? O lugarzinho é meio apertado pra brigar aqui, né? Pode parar de segurar, por favor, amigo? Toda a magia que eu tô tentando soltar, o telhado tá salvando ele Tem muito S sim, caralho! Já soltou 4 aí Tchau! 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 Foda, o cara morreu preso na cela Crashi o jogo Tem uns bichinho que se esconde aqui Então aqui só pra falar que é a entrada Aí aqui Mano eu tô vendo você acordado Eu tô vendo você acordado É, eu não posso usar essa magia aqui dentro aparentemente O jeito vai ser comprar uma piscina de 5 mil litros mesmo aqui Colocar aqui pra jogar Colocar na categoria de piscina É o único jeito Ali eu sei que não tem nada Só um item fudido Dá mais pedra com a gente Vai ficar com a tocha na mão Olha as larva Ok, aí aqui Aqui Ah, eu acho que é pra cá, eu vou marcar aqui, mas não tenho certeza Aqui parece que foi um caminho que não deu nenhum problema Não, velho, não vou usar, mas já vai crachar o jogo Aqui Tem esse caminho aqui também, não olhei esse aqui Esse aqui vai acordar os bichos Vai crachar o bagulho, mano, tô falando Ah, ia pra cá, pra cá Esse crachar aqui eu ganho, certeza que vai crachar Vou perder só tempo Tempo que eu preciso pra desvendar esse labirinto desgraçado Ok, daqui Aqui não tem nada Então é aqui E rapaz Ah, certeza eu já tenho já, pô Aconteceu duas vezes Tá, e daqui Joga aqui Achei uns bichos que estavam perdidos ali Aí pra cá Duas vezes é coincidência? Que isso, mano Oxi Sentindo que é por aqui, hein Ah, não é por aqui Senti errado Então, marca pra cá Ah, que complexo, tem muita opção, né Lembro desse baú aqui Lembro desse lugar Não é um mímico Quem me lembra é seguindo o baú Posso estar enganado Mas, vou confiar Vamos lá Vamos lá Pfff Voltei pro baú, calma ai, acho que virei uma coisa errada E ai Victor, eu to vivo mano Hummm Análise Eu cheguei no final Foda-se, eu cheguei no final Foda-se 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 Vamos lá. 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 Oi? Vamos lá. 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 Você não vê! Esse não tem jeito, eu tomo de qualquer jeito. Se eu não vá para trás eu tomo esse ataque. Se eu não vá para trás, eu não vá para trás. Se eu não vá para trás. Se eu não vá para trás, eu não vá para trás. Se eu não vá para trás, eu não vá para trás. Eu vou ficar full life só para garantir. Eu não vá para trás. Eu vou ficar full life. Esse é o que eu vou chegar. Eu vou ficar com muito mais fickle que eu não vá para trás. Vou ficar com muito mais f2. Eu não vou ficar com muito mais f2. Essa boss fight ficou muito melhor nesse modo É tão fácil brigar com esse cara no jogo base, que chega a ser ridículo Ai, nesse momento